Meu nome é José Roberto Scarpellini, eu trabalho aqui no Polo Regional Centro-Leste de Ribeirão Preto da APTA Secretaria da Agricultura e Abastecimento. Vamos falar a respeito do projeto sobre métodos de plantio de cana e também consorciado com variedades para etanol e para biomassa. Scarpellini, mostra para a gente a maneira como foi realizado esse projeto, dividido em três tipos de plantios diferentes, o convencional, o plantio direto e o plantio de cultivo mínimo. Mostra para a gente cada um deles e explica como eles foram feitos. Certo. Na área, por exemplo, aqui nessa área, foi feito o preparo. Na área toda foi plantada o mucuna verde antes e depois nós tivemos o tratamento que foi o preparo convencional. Então a massa toda foi dissolada, está aqui junto com o solo. Por isso que está vindo a ervas daninha já nessa parcela. Aqui nós temos duas variedades. Uma variedade é a IAC5000, que é para etanol. A outra variedade é uma variedade mais rústica, né? Que é para... Cana Energia. Cana Energia. Exatamente. Essa é a parcela de plantio convencional. Isso. Aqui é o plantio convencional. Pode se ver que ela tem mais mato, né? Está bem preparada, só de rolar. Mas a água para essa parcela vai ser menos disponível do que as outras duas, né? Porque a palhada protege a perda de água. Sim. Vamos então para a próxima área. Essa área nós preservamos, então, a cobertura verde, a mucuna verde, né? Então houve essa preservação. Aqui seria cana e plantio direto. Essa variedade é a cana para etanol, né? É a IAC5000 e a outra variedade é para a cana Energia. É uma cana mais rústica e menos desenvolvida, mas que produz bastante biomassa. Essa aqui é plantio direto. Esse é o plantio direto, né? Direto na palha. Direto na palha, né? Na palha da mucuna verde, no caso. E como que a gente pode, como que está o desenvolvimento dessas variedades da plana plantada nesse tipo de plantio comparando com a cana plantada no plantio convencional? É possível já estabelecer um diferencial? Estão sendo feitas avaliações, medições e tal e depois com análise estatística, né? Poderá ser visto se houve diferença ou não. Mas nós já percebemos uma diferença e isso é bem visível. Por exemplo, a disponibilidade de água. Eu falei para você, essa aqui tem muito mais disponibilidade de água para a planta porque tem essa palhada que cobre e evita que a água evapore. Então segura mais água no solo. Outra coisa, ela segura também a proliferação de ervas daninhas. Pode ver que ervas daninhas tem pouco e que ainda em relação àquela outra lá. Então isso já dá para se perceber, né? Com relação também à implantação das mudas, também por enquanto ainda não há muita diferença não. Pode até ter um fator negativo, às vezes, de ter um pouco mais de doença também, né? Por ter mais umidade. Mas por enquanto ainda não foi detectado isso nos ensaios. E também, talvez, a partir de certo momento, surjam algumas ervas daninhas como folhas largas. Isso, erva daninha deve surgir porque sobra espaço, né? Então há possibilidade de vir algumas ervas daninhas aí. Mas em muito menos população do que no plantio convencional. Vamos então para a próxima área. Essa parcela é o tratamento onde foi manejado um pouco a massa da bocuna verde. Nós utilizamos um arado para tirar de perto, para diminuir, melhorar o sistema do plantio na linha, né? E também são as duas variedades, no caso é a C5000 e a variedade cana-energia. Aqui também está dando um bom resultado. Seria o cultivo mínimo, né? Mas que está com um resultado bastante interessante em termos de ervas daninhas. Estabelecimento das plantas, muito bom. E agora outras diferenças, durante praticamente um ano e meio até a colheita, né? A gente vai observando. Menos, menos ainda, porque já está com quase três meses. É um ano e três meses. Deve estar colhendo essa cana. Tchau.